Olá, aqui quem você fala é aquela pessoa que, sei lá, assistiu uns 40 dramas no ano passado, ficou viciada e não fez mais nada da vida? Prazer, Natália. Oi gente, no vídeo de hoje eu vou indicar pra vocês vários dramas incríveis, porque sim, eu assisti muitos dramas no ano de 2017, então eu acho que eu posso falar com propriedade pra vocês sobre os melhores dramas do ano passado, então eu vou indicar pra vocês hoje aqui 10 dramas incríveis que foram ao ar no ano de 2017 e que, ai, fizeram meu coração bater mais rápido e não deixaram eu fazer mais nada da minha vida. Porque sim, eu sou dessas, quando começo a assistir não consegue parar, assiste um episódio atrás do outro, quando você vê, 5 da manhã você não fez nada do seu dia. Mas bom, gente, vamos lá, eu assisti muitos dramas no ano passado, não só que foram lançados no ano passado, mas o vídeo de hoje é pra eu falar sobre os dramas que foram ao ar no ano de 2017 e que vocês precisam assistir porque são maravilhosos. Então eu já vou começar logo aqui com o drama mais bombado de todos, eu acho que foi o mais comentado, é um dos dramas de maior sucesso, eu acho que já da história, que é Goblin. Se você não assistiu Goblin, por favor, vá assistir Goblin, porque é incrível e se você gosta de dramas com fantasia, eu tenho certeza que você vai gostar. Goblin conta a história deste cara que é um Goblin, ou seja, ele tem a vida imortal, ele não morre, gente, ele vai passar a vida inteira ali e ele já tá cansado, entendeu? Daquela vidinha dele, então ele quer dar fim à própria vida dele e pra fazer isso ele precisa encontrar a noiva dele, ou seja, a prometida, porque só ela é capaz de enxergar uma coisa que ele tem ali, entendeu? E fazer com que ele possa partir dessa para melhor. A noiva dele tem que ser uma humana e aí ele vai em busca dessa noiva e ele acaba conhecendo essa estudante que supostamente é a noiva dele e aí ele começa, né, ter uma relação com ela pra que ele possa partir dessa para melhor, só que o que acontece? No meio dessa história toda ele acaba se apaixonando por ela, então será que ele vai querer morrer? Será? Não sei. Gente, eu posso dizer pra vocês que o drama é incrível, a fotografia é maravilhosa, eles gravaram umas cenas lindas no Canadá e o melhor de tudo é a trilha sonora que é incrível, sério, trilha sonora maravilhosa, uma das melhores trilhas sonoras de dramas assim que eu já vi, então vale muito a pena assistir Goblin, corre pra assistir Goblin agora. O segundo drama que eu vou indicar pra vocês é Strong Woman, que eu já falei aqui em outro vídeo que era indicando dramas pra vocês assistirem na Netflix, então sim, tem Strong Woman na Netflix, é fácil pra você conseguir assistir, então vai lá assistir porque também é maravilhoso. E Strong Woman conta a história dessa menina, que ela vem de uma linhagem de mulheres que são super poderosas, elas são muito fortes e essa força dela, essa incrível força dela, às vezes coloca ela em apuro, porque, né, enfim, imagina só, qualquer coisinha ela faz com muita força. E aí pelo outro lado nós temos este empresário que é o dono, é o CEO dessa empresa de games, e ele é lindo, gente, ele é muito fofo e ele vai se apaixonar pela nossa heroína que tem super poderes e é muito incrível ver, as cenas são muito engraçadas, gente, sério, é um dos dramas mais engraçados que eu já assisti, eu dei muitas risadas, é incrível, você vai se apaixonar por eles. E é muito legal ver as cenas em que ela é que defende ele, que salva ele, sabe? Geralmente a gente vê o homem salvando a mulher e nesse drama ela salva ele várias vezes, então é muito divertido, vale a pena assistir. O terceiro drama que eu vou indicar pra vocês é um romance que... Ah, meu Deus do céu, é uma comédia romântica, na verdade, que foi um dos dramas favoritos, assim, da minha vida, sério, tipo, não só do ano, mas assim, da vida, que é Love and Trouble, Suspicious Partner, que é com o Ji-Chun-Wook, que é incrível, eu sou apaixonada por ele, meu crush coreano da vida. Ji-Chun-Wook. Essa história é uma comédia romântica que também vai te fazer rir bastante, tem muitas cenas engraçadas, cenas de romance, e nós temos o Ji-Chun-Wook sendo um promotor super sério, ele adora o trabalho dele, e por outro lado nós temos essa menina que é super atrapalhada e ela é advogada, e aí ela começa a trabalhar com ele como estagiária dele. E aí, gente, ela acaba se envolvendo num crime sem querer e acaba sendo culpada, tipo, sendo indicada como culpada, e ele acaba sendo o promotor do caso dela, e a partir dali a vida deles fica entrelaçada. Só posso dizer pra vocês que é muito divertido, e a trilha sonora também é ótima, mas, gente, só de ser o Ji-Chun-Wook vale a pena assistir, porque, né, vocês vão me agradecer por ficar olhando pra aquele rostinho lindo durante horas, tá? O quarto drama que eu vou indicar pra vocês é Fight My Way, que também é uma comédia romântica, é incrível, porque tem ali a história dessa galera que se conhece desde criança, e eles são muito amigos, tem essa menina e esse menino, eles são muito amigos, e eles viveram a vida inteira como amigos, e eles estão ali sofrendo na vida pra poder se tornarem bem-sucedidos, mostra bem, sabe, que a galera de vinte e poucos anos ali está sofrendo pra arranjar trabalho, então é bem divertido ver a relação entre eles, e, né, os romances também é bem legal, com certeza foi um dos melhores dramas do ano, eu achei maravilhoso, também tem muitas risadas, tem muitas cenas divertidas, eu tenho certeza que vocês vão gostar. O quinto drama que eu vou indicar pra vocês é um drama maravilhoso, que se chama Lookout, pelo amor de Deus, pois se você terminar esse vídeo, vai agora assistir esse drama, porque ele é apenas incrível. Lookout foge um pouco, assim, do tipo de drama que eu gosto de assistir, que é comédia romântica, não é assim, sabe, mas ele é um drama de ação, ação pura de suspense, e eu não vou mentir, eu resolvi assistir Lookout por conta do que do Shining que faz o drama, e, gente, não me arrependi, porque, olha, que drama maravilhoso. Eu te garanto que você vai assistir esse drama com o coração na mão o tempo inteiro, você não vai conseguir parar de assistir enquanto você não acabar, porque termina os episódios e fica assim, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Eu preciso ver agora. É assim. As cenas de ação são, assim, incríveis, o mais legal de tudo é que a atriz principal, ela fez todas as cenas de verdade, tipo, não tem dublê, gente, é ela que faz aquelas cenas incríveis e, assim, você fica, como? E aí depois a gente descobriu que ela tava grávida, enquanto ela estava gravando o drama, e aí eu me perguntei, como, querida, como que você fez tudo aquilo tendo um bebezinho na sua barriga? Eu não consegui entender. Mas, o que você precisa saber é que as cenas de ação são muito incríveis, tem muito suspense, como eu falei, e eu preciso também dar o crédito ao Kino, não é só porque eu amo ele, gente, mas a verdade é que todos os dramas que ele faz, ele rouba a cena pra ele, e o personagem dele é incrível, é muito engraçado, ele é a parte cômica do drama, porque a história é muito pesada, então precisa, às vezes, de dar uma leveza, e ele é o responsável por isso, então, assim, maravilhoso. Assista. O sexto drama que eu vou indicar pra vocês é um drama histórico, eu adoro assistir dramas históricos, e esse drama que eu vou indicar pra vocês não foi só um dos melhores dramas de 2017, mas, assim, pra mim, foi um dos melhores dramas históricos que eu assisti até agora, e eu já assisti vários. Eu tô falando de Queen for Seven Days, que é um drama baseado numa história real, e o melhor de tudo é que nós temos no elenco a Park Min Young, eu não sei se é assim que fala, gente, porque é coreano, né? Mas ela é incrível como atriz, eu adoro ela, pra quem não sabe, pra quem já viu, ela é a atriz que faz a personagem principal de Healer, que é um dos meus dramas favoritos da vida, ela é maravilhosa, e ela tá incrível no papel da rainha desse drama, que conta a história dessa rainha que foi deposta depois de sete dias, e... é. Ela acaba se casando com o amor da vida dela, e ele vira rei, e por consequência ela vira rainha, mas, por conta de coisas políticas, quem assiste drama histórico sabe, sempre tem aquela galera do mal ali, que fica cuidando da parte política, sabe, do governo, que sempre tá tentando apunhalar o rei, sempre tá tentando passar a perna em alguém, e é exatamente isso que acontece, essa galerinha acaba se juntando, e acaba fazendo com que ela seja deposta. Então, eu não tô contando nenhum spoiler, gente, isso tá na sinopse, mas é porque o drama vai contar toda a história deles, de como eles se conheceram, como foi acontecendo tudo, até chegar o momento em que eles se casam, e... enfim. E o depois. Eu só posso dizer pra vocês que é incrível, é um dos melhores dramas históricos, vocês precisam assistir. O sétimo drama que eu vou indicar pra vocês é Revolutionary Love, que é um drama de comédia romântica também, que é muito legal, ele tem o Siwon do Super Junior, pra quem conhece o Super Junior, tá o Siwon lá como personagem principal, ele faz esse tchebol, que, gente, só arranja confusão, ele é a versão masculina da Paris Hilton, mas ele acaba conhecendo uma menina que é mais humilde, que é uma velha história, né, menino rico, se apaixona por menina pobre. Mas é muito legal porque ele se apaixona por ela, e ela não sabe que ele é rico, e ele é tudo aquilo que ela mais odeia, sabe, tipo... Então, pra conquistá-la, ele precisa mudar esse jeito dele de riquinho, então ele arranja empregos, empregos braçais, entendeu? E é muito divertido de ver toda essa transformação dele, o personagem dele é muito, muito, muito engraçado, o Siwon tá maravilhoso nesse drama, então eu super indico pra vocês. O oitavo drama que eu vou indicar pra vocês é Temperature of Love, que também foi ao ar no ano passado, e é um romance, né, e conta a história desse casal, esse cara que é chefe de cozinha, e essa mulher que ela é roteirista, então dá pra gente aprender um pouco mais, sabe, sobre a profissão deles, eu acho isso bem legal quando tem esse tipo de coisa nos dramas, eu adoro assistir drama que tenha comida, porque dá aquela vontade de comer, eu só tenho vontade de comer, mas tudo bem. Mas eu adoro assistir dramas com comida, então tem a parte do chefe, tem muitas comidas lindas e maravilhosas, eu adoro. E o legal nesse drama é que o cara, ele é mais novo do que o par dele, a mulher é seis anos mais velha do que ele, então eles abordam esse relacionamento onde a mulher é um pouco mais velha do que o homem. E assim, gente, o drama é mostrando coisas da vida real, entendeu? Dos relacionamentos, e como eles vão fazer pra conseguirem ficar juntos, mesmo com todos esses problemas da vida. Foi um drama bem, assim, despretensioso, sabe, mas eu gostei bastante, porque eu gosto de romance, né, então achei muito legal, adorei os atores que fizeram o drama, vou deixar o nome deles aqui, porque não sei falar. Inclusive, já procurei outros dramas deles pra assistir, porque eu vou assistir mesmo, entendeu? E é isso aí, então assistam Temperature of Love, que é maravilhoso. O nono drama que eu vou indicar pra vocês é Somehow 18, que é um drama bem curtinho, então é bem fácil de assistir, cada episódio tem 15 minutos, se eu não me engano, e ele era um web drama, só que, gente, ele fez tanto sucesso que ele começou a ser passado na TV também. Inclusive, eu acho que agora já tem no Drama Fever, eles estão colocando os episódios, então, pra quem tem Drama Fever, já pode ir lá assistir. Se você não tem Drama Fever, você também pode assistir, sabe por quê? Porque nesse drama nós temos o nosso querido Minho, do Shiny, e a galera do Shiny BR, Shiny Subs BR, acho que é isso, eles legendaram tudo, eu vou deixar os links aqui embaixo pra quem quiser assistir, e o drama é muito fofo, conta a história desse menino, que quem faz o personagem é o Minho, que ele era muito sacaneado na época da escola, assim, ele sofria muito bullying, e tinha essa menina que entra lá depois na escola e ele acaba se apaixonando por ela, e ela é super, sabe, diferente e tal, mas por conta dele sofrer todo esse bullying, ele resolve tirar a própria vida, ele tenta se matar, e na hora que ele vai tentar se suicidar, ela acaba impedindo que ele se suicide, e ele acaba se apaixonando mais ainda por ela, só que depois de uns dias, ela acaba se suicidando. Então, assim, sim, o tema do drama é suicídio, inclusive, é um tema pesado pra quem é fã de Shiny, porque, né, a gente teve o que aconteceu agora com o John Rhian, que acabou se suicidando, então eu fico imaginando como que deve ter ficado a cabeça do Minho porque ele fez esse drama, gente, e, né, enfim. Mas é um drama que vale muito a pena assistir, é... o personagem do Minho, depois de tudo que acontece, da menina ter se matado, ele fica meio traumatizado, passam-se alguns anos, ele vira médico, mas ele não consegue, sabe, superar a morte dela de jeito nenhum, e ele quer porque quer descobrir por que que ela fez isso. E acaba que ele consegue voltar no tempo, e aí quando ele volta no tempo, ele volta a ter 18 anos, volta lá pra época da escola, e volta pra alguns dias antes do suicídio dela. Então ele começa a fazer de tudo pra tentar evitar com que ela se suicide de novo, ele tá querendo impedir a morte dela, então, gente, é um drama muito fofo, a história é muito linda, vai te fazer chorar, sim, se você é fã do Shiny, vai te fazer chorar ainda mais, eu não vou mentir, eu terminei de assistir o drama depois de tudo que aconteceu com o John Rhian, e eu fiquei muito mexida, sabe? E não tem como você, quando assiste, não ficar com aquele sentimento de, tipo, poxa, eu queria tanto que o tempo voltasse pra poder tentar impedir o que aconteceu com o John Rhian, sabe? Eu acho que esse é o sentimento de todas as fãs que assistiram ao drama, principalmente depois de tudo que aconteceu, e acho que deve ter sido muito difícil pro Minho, porque ele acabou de fazer esse drama, e aí acontece tudo isso, mas enfim, o que vocês precisam saber é que o drama é muito bom, vale a pena vocês assistirem. E o décimo drama que eu vou indicar pra vocês foi o último drama que eu assisti, que se chama Go Back Couple, e é muito divertido contar a história desse casal que é casado, tipo, geralmente nos finais felizes os casais se casam, então o drama já começa com o casamento, mostrando que o casamento não é o final feliz, gente, porque existem muitos perrengues no casamento. Então a gente já tem ali, começa com o casamento, começa mostrando a vida dele de casado durante os anos, e acaba que no final eles acabam se divorciando, porque, enfim, acontecem várias coisas, vocês vão assistir no drama, eles se divorciam, e no dia do divórcio deles eles acabam voltando no tempo, sim, é outro drama com volta no tempo, eles voltam pra época da faculdade exatamente pro dia que eles se conheceram, porque ali na hora do divórcio eles soltaram aquelas frases, ah, porque se eu pudesse eu teria feito tudo diferente, eu nunca teria te conhecido, então eles voltam no tempo pro exatamente o dia em que eles se conheceram, e aí eles começam a tentar fazer tudo diferente. Só posso dizer que é muito divertido, sério, gente, eu dei muitas risadas, é um drama incrível que vale a pena vocês assistirem. Eu não vi muita gente comentando sobre esse drama, mas ele vale muito a pena, vocês precisam assistir, porque, sério, maravilhoso. Bom, gente, com certeza eu devo ter deixado dramas incríveis do lado de fora dessa lista, mas eu só podia indicar 10, porque senão eu ia ficar aqui, né, o ano inteiro falando sobre dramas, mas me deixem aqui nos comentários qual foi o drama favorito de 2017 pra vocês, que eu quero saber. E é isso aí, não se esqueçam de dar um like no vídeo se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, porque assim, toda vez que eu postar, vocês vão estar por dentro de tudo, e de ativar o sininho que tá aqui em algum lugar, porque aí toda vez que eu postar, vai chegar uma notificação pra você. Bom, gente, então é isso, até o próximo vídeo. Beijos! Tchau, tchau.